Galera, antes de assistir esse vídeo, gostaria de pedir pra vocês entrarem aqui na minha página do canal, clicar em inscrever-se, logo após clicar-se nesse sininho aqui bem do lado, quando aparecesse essa telinha, clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal, dê um clique em clicar em salvar, e beleza, assim você será notificado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, não perderá nenhum, porque ultimamente o Youtube tá meio bugado e não tá mandando vídeo pra todo mundo. Isso serve tanto pra PC ou pra celular. É só isso e espero que goste desse vídeo. Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft que trouxe mais vídeos seguinte pessoal, como vocês podem ver, estou aqui no terceiro episódio da nossa série de Como Seriam os Itens do Minecraft na Vida Real, galera! Bom galerinha, se vocês quiserem ver mais vídeos dessa série aqui, é só deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ok galera? E também pessoal, vou deixar a playlist de todos os episódios dessa série aqui na descrição, e também no final desse vídeo já estará aparecendo na tela, e também quero recomendar pra vocês uma série muito legal que eu tô fazendo de The Walking Craft, tá galera? Pra quem não sabe, é Apocalipse Zumbi, né? Baseado numa série de TV, e também eu quero recomendar os vídeos que eu faço aqui desse cara igual às galera, que aí galera, curte pra caraca e espero que você goste. É só isso e espero que gostem desse vídeo. Já volto. Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver, é o seguinte pessoal, eu quero deixar vocês cientes aí que alguns dos itens que eu vou mostrar aqui pra vocês realmente existem na Vida Real, só que não tem nenhuma utilidade, tá pessoal? Porque foi baseado em Minecraft. E bom, fiquem cientes aí. Bom, o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês aqui galera, é a TNT pessoal, é aquela TNT que a gente usa no Minecraft pra sair explodindo tudo, né? e tal, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela é na Vida Real, né? Aqui pessoal, vou mostrar a primeira imagem aqui pra vocês, olha pessoal, como ela poderia ser. É, realmente é igualzinho pessoal, a única diferença da TNT do Minecraft é que não tem esse contador, né? A gente tem que ativar ela com o isqueiro mesmo e tal, mas na Vida Real realmente ela sim pessoal. Eu acho que a maioria de vocês aí já deve ter visto, né? Uma TNT ou em foto ou na Vida Real, né? Eu não sei, mas é isso aí, espero que tenham gostado da TNT. Agora vamos para a nossa próxima galera. Beleza pessoal, o próximo que eu vou mostrar pra vocês agora é a Nether Quartz galera. Tá ligado? Aquele bloco que fica no Nether, que você tem que ir lá e minerar, que você pega o minério e aí tem como você transformar ele em bloco branco, tem como fazer escadinha branca também e tal. Esse bloco serve mais pra decorar sua casa, né? E tal. E é isso aí pessoal, acho que a maioria de vocês aí deve conhecer, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aí como ele é na Vida Real, né? Olha só, que da hora! Caraca velho, é a pedra branca? É assim pessoal, que a Nether Quartz é na Vida Real, né? E espero que gostem aí, né? Como vocês podem ver, é bem parecido mesmo. E é isso aí, eu espero que tenham gostado e agora bora pra próxima. Beleza, o próximo que eu vou mostrar pra vocês agora é a bússola pessoal. Eu acho que vocês já devem estar adivinhando, né? Como é que é a bússola na Vida Real, ou já deve ter visto, seja em foto ou na Vida Real, né? Em algum lugar, sei lá. Mas enfim, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela é na Vida Real pessoal. Olha só que da hora, bússola! Realmente é igualzinha a do Minecraft mesmo, né? É claro, óbvio que aqui não é 100% parecido, né? Porque a do Minecraft é em pixels e tal. E na Vida Real ela é um pouquinho diferente, né? Mas enfim, é bem parecida, né? E espero que tenham gostado. Agora vamos pra nossa quarta pessoal. Beleza galera, o próximo que eu vou mostrar pra vocês agora é a lâmpada de Glowstone galera. Caraca, manos, olha como é que ela poderia ser na Vida Real, velho. Que da hora. Pessoal, eu quero lembrar isso aí, que essa lâmpada aqui de Glowstone foi feita baseada no Minecraft, tá? Eu achei ela bem da hora, bem legal. Ela foi feita mais pra enfeitar seu quarto e tal. No formato assim de um abajur. Caraca, velho, olha que da hora. Manos, caraca, eu acho que eu compraria uma dessas, pessoal, pra enfeitar meu quarto. Olha que da hora. Igual assim a lâmpada mesmo de Glowstone do Minecraft, velho. Caraca, que louco. Mas enfim, espero que tenham gostado, né? Da lâmpada. E agora vamos pro nosso último, galera. Beleza, pessoal. O último que eu vou mostrar agora pra vocês, mano. É muito da hora, galera. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, velho. Que é a fornalha, pessoal. Uma suposição de como poderia ser a fornalha do Minecraft na Vida Real, né? É claro, óbvio que não vai ser 100% parecido, mas, mano... Olha que da hora. Caraca, velho. Mano. Vê se não é legal, galera. Caraca, como vocês podem ver aqui, ó. É assim que é a fornalha, galera. Na Vida Real, né? Não parece um tanto com a do Minecraft, não, né? Na real, essa fornalha aqui é bem maior do que a do Minecraft. E é essa fornalha aqui que eles usam pra fazer... Esse time era, assim, de ferro, né? E tals. Derreter essas paradas. Na real, essa fornalha aqui é uma fornalha medieval, galera. Que os antigos usavam na Idade Medieval, né? Pra fazer as paradas, pra fazer as ferramentas e tals. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? E acabou aqui. Lembrando que vai ter mais episódios aqui dessa série, né? E espero que tenham curtido esse vídeo. E, bom, é isso aí, né? Bom, foi basicamente isso. Espero que tenham gostado. Se gostaria desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscreveu, mas acompanha os vídeos aqui do canal. E, pessoal, não se esqueça de assistir a minha série de The Walking Craft. Que vai estar aparecendo aqui na tela daqui a pouco também. E também vai... O meu vídeo aí da Skyros, tá? Que é muito da hora, muito legal mesmo. E os episódios dessa série aqui, galera. Que vai estar aparecendo aqui na tela. E também eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E é só isso aí, né? Só são vídeos toda semana. De segunda a sexta, às cinco da tarde. Então, não perca. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!